Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Devação do Invisível, uma psicografia de Ivone Pereira, um livro escrito também pelo Espírito de Charles. Ontem, no episódio passado, a gente estava falando sobre o desprendimento parcial, esse desprendimento que ela fez e encontrou dentro dessa fazenda, uma parte do passado da fazenda, e foi bem interessante que ela percebeu toda a movimentação da fazenda, os escravos e tal. E aí ela vai e conta pra amiga dela o que ela viu, não contando com muitos detalhes pra não deixar a amiga muito assustada, mas ela conta. E um pouquinho antes dela contar, ela ainda fala sobre o que ela viu além daqueles escravos. Ela fala o seguinte, um laço de veludo negro, ornando o topete dos cabelos, e até mesmo o rugirruge do tafetá e das saias engomadas, conta de suas vindas e vindas pela casa, passando por nós, como se se tratasse de uma pessoa. Tais cenas em movimentação, no entanto, eram confusas, como incrustadas umas nas outras, sem sequência lógica ou enredo previsto. No dia imediato à primeira noite que ali passamos, participamos a nossa amiga, cujas ideias eram igualmente espíritas, a singularidade observada, tendo cuidado de omitir os detalhes mais fortes, visto que poderíamos não ser devidamente compreendida. Ouvindo o relato do velho escravo ao pelourinho, respondeu excitada, esta chácara foi uma fazenda de escravos, ao tempo do império, ainda existem nos fundos do quintal as ruínas do pelourinho. Então, olha gente, que coisa fantástica, a Ivone nem sabia da existência desse pelourinho e ela tinha visto durante a visão dela, o momento que ela estava desperta. Bom, com efeito, levando-nos a uma pequena elevação existente, nos fundos do extenso terreno, contemplamos o pedestal em cantaria pesada, ainda quase intacto, e os restos da coluna onde eram amarrados os pobres negros para serem açoitados. Diante dessas ruínas, nossa alma chorou internecida, elevando uma prece fraterna em intenção do pobre velho, cujo drama entrevíamos na véspera, narrado pelas próprias vibrações locais e também pelo seu algóis, que, certamente, através de uma reencarnação reparadora, andará pelas ruas do próprio Rio de Janeiro a exercer o bem em desagravo das odiosas atitudes do passado. Hoje, quase 20 anos após essa visita, no mesmo local, ergue-se belo edifício de apartamentos residenciais. Detalhe sugestivo e singular, nessa mesma residência, algum tempo depois, o espírito do doutor Adolfo Bezerra de Menezes forneceu à nossa visão espiritual quadros expositivos do seu romance, mais tarde, ditado através da nossa psicografia, o romance chamado A Tragédia de Santa Maria, em cujas páginas existem cenas do tempo da escravatura no Brasil. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. E até a próxima. Tchau, tchau.